Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem esse bolo sensação, gente, uma delícia, um sabor maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe seu gostei e vem acompanhar essa receitinha comigo até o final. Então aqui, meus amores, para fazer o bolo de morango, a gente vai precisar 2 ovos, 1 xícara de 200 ml de açúcar, 2 colheres de manteiga, temperatura normal, tá pessoal? Essa daqui eu dei uma derretida nela para facilitar. Mas aqui tem 2 colheres de manteiga e agora a gente vai mexer esses ingredientes. Eu tenho aqui meia xícara de 200 ml daquela misturinha de morango, tá? Pode ser o quick, pode ser aquela misturinha de morango, aquelas que você encontrar no mercado sendo de morango. Vou mexer bem. Agora aqui, meus amores, vamos peneirar uma xícara de 200 ml de farinha de trigo. Então aqui, ó, mais uma xícara. E agora eu vou adicionar 200 ml de leite morno. Vou mexer bem. Agora vamos adicionar 1 colher de fermento em pó para bolo. A tampinha é 1 colher, tá pessoal? Agora vamos mexer bem. Peguei aqui outro bol, coloquei 2 ovos, 1 xícara de açúcar. Vou pôr também 2 colheres de manteiga. Vou mexer bem esses ingredientes. Vou adicionar meia xícara de chocolate, chocolate em pó, tá pessoal? Da marca que vocês preferirem aí, tá? Vou acrescentar 1 xícara de farinha de trigo. Vou peneirar também, igual eu fiz na outra massa. Vou peneirar mais uma xícara. E vou pôr 200 ml de leite morno. Agora eu vou mexer bem. E agora eu vou colocar 1 colher de fermento em pó. Prontinho, meus amores. Agora é só jogar essa massa por cima da massa de morango. Então vou espalhar aqui, ó, delicadamente, tá? Prontinho, agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que tiver assado, eu volto pra mostrar pra vocês. E aqui, meus amores, numa panela como essa, enquanto o nosso bolo assa, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Vou pôr também 4 colheres de chocolate. Vou abaixar o fogo aqui. Vou mexendo. E já está pronto a calda. Eu não vou pôr açúcar, tá, pessoal? Porque o chocolate já é um pouco adoçado, tá? Esse chocolate que eu estou usando. E olha só, rapidinho faz uma calda, né? Aí aqui, meus amores, com o bolo já assado, tá? Eu passei a faca aqui, ó, todinha em volta. Vou perfurar com o garfo. E vou jogar essa calda. E para finalizar, vou jogar um pouquinho de chocolate granulado. Mas isso daí é opcional, tá, pessoal? Então, olha só, está pronto o nosso bolo sensação. Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como ficou. Então, olha só, gente, como que fica esse bolo. Tem um sabor maravilhoso, gente. É muito gostoso. O bolo de morango embaixo não ficou tão vermelhinho, porque também depende da marca, né, pessoal? Do morango em pó aí que vocês usarem, né? Mas o sabor é delicioso assim mesmo. Façam na casa de vocês, que vocês vão amar. Fica muito gostoso, gente. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Me segue no Instagram, que eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição, juntamente com a receitinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!